Amor mafioso Amor mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo este amor mafioso Devagarinho foi me apaixonando Você com jeito foi me conquistando Não teve jeito, entrei de cabeça Meu coração está me dominando E nesta máfia do amor estou agora Eu já entrei, não quero sair fora É um labirinto que não tem saída Você é vício, é a minha vida Amor mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo este amor mafioso Devagarinho foi me apaixonando Você com jeito foi me conquistando Não teve volta, entrei de cabeça Meu coração está me dominando E nesta máfia do amor estou agora Eu já entrei, não quero sair fora É um labirinto que não tem saída Você é vício, é a minha vida Amor mafioso Amor mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo este amor mafioso Amor mafioso Eu me envolvi É fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo este amor mafioso Amor mafioso Amor mafioso Eu me envolvi É fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo este amor mafioso Amor mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo este amor mafioso Amor mafioso Amor mafioso Eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo este amor mafioso